Pode deixar um recado? Pode, pode sim. Eu vou estar participando agora da ESPOS, que vai estar acontecendo no Centro de Exposições, Cesar Caos. E dia 9 de novembro eu vou estar em Baturité, para o Instituto Federal, dando uma palestra. Ela falou um pouco lá sobre drinks para cajocultura, né? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Se vocês não conhecem...